Oi, meu nome é Jaque Viana. Como prometido, eu pintei o bule, agora eu vou pintar uma rosa amarela. Eu pintei as folhas, porque as folhas são muito simples de fazer. Você pode fazer do jeito que você saiba fazer, tá? Mas na descrição do vídeo, eu vou deixar as cores que eu usei, caso você queira usar as mesmas cores que eu. Porque a minha proposta aqui é fazer um arranjo floral com os tons mais claros, tá? Mais suave, porque o meu barradinho, ele é em tons de marrom. Então, ele é um, ficou uma cor muito forte o barrado, por isso eu quero fazer a pintura mais suave, pra não ficar muito carregado, muito pesado. Então, para rosas, eu usei aqui nessas outras duas, tá? Depois que secar, eu vou retocar elas com a luz. Eu usei branco, amarelo bebê, amarelo ouro, tá? E o meio eu usei caramelo, usei caramelo, cerâmica e sépia pra fazer o miolinho delas. E o clareador que a gente usa. Gente, lembrando, tá? Eu aprendi a fazer rosa sozinha, eu me adaptei a esse jeito de fazer e ultimamente é o que eu tenho mais usado, apesar de fazer com outro jeito também. Então, vou passar clareador nas três pétalas de baixo, tá? Eu gosto de começar assim, pelas pétalas de baixo, tá? E vou fazer o que? Vou com amarelo ouro e vou preencher só o meio da folha. Ó, aqui ó, só o meio. Aí você pergunta, mas por que só o meio você não preenche? Eu gosto de deixar aqui, onde eu vou colocar a sombra e onde eu vou colocar a luz, sem a cor de base, tá? Que no caso aqui é o amarelo ouro. Pra onde eu vou colocar a sombra e a luz pra facilitar pra mim poder ver. Porque eu sei cortar rosa, mas ainda não tá perfeito. Então, eu, pra não correr o risco de errar, eu prefiro fazer assim. Tá vendo? A gente vai dar uma limpadinha no pincel, apesar que nem é necessário. E vai vir com a sombra, que eu tô usando no caso, caramelo, tá? E vamos colocar a sombra aqui embaixo e aqui também. Vamos tirar, limpar o pincel pra tirar o excesso. E venho esfumaçando para baixo. Porque essa pedra de baixo aqui, gente, ela pode ficar com um pouquinho mais de cor. Porque ela ficaria mais escura por ser mais embaixo. Você vai pegar novamente, aqui assim, ó. Tem uma sombra, que a pedra de cima tá provocando. E aqui também. Vai pegando pequenas quantidades e colocando, que assim facilita muito. Porque senão a sua rosa fica toda quase laranja e não da cor que a gente quer. Tá? Aí você pode fazer isso tudo, em todas as pétalas, ou faça como eu. Eu venho agora com... Amarelo bebê. E venho colocando nas pontas ou onde eu quero luz. Ó. Tá vendo? Que na ponta fica com mais cor. E aqui no meio você tem que ir dando uma esfumaçadinha. E você vai fazer tinta só de um lado do pincel. Ó. E vem colocando. Ó. Tá? Na ponta da pétala, você vai fazendo um movimento meio que de vigo. Arrastando para o centro da rosa. Ó. Pra dar um certo movimento à pétala. Tá certo? Isso aqui, gente, a gente vai ter que, assim, ó. Quando eu terminar aqui o final da rosa, a gente vai ter que retocar também. E depois vim com o branco. E depois que secar, tornar a retocar. Por quê? Porque eu não quero que fique uma cor muito forte. Então, eu prefiro assim. Eu peço desculpas que eu tô muito gripada. Então, vão me ver fungando o tempo todo. Tá? Vamos continuar. Então, vamos lá, gente. Clareador. Agora. Ó. Vou fazer nessas pétalas. Daqui. Esse meio aqui é o copo. Então, eu vou deixar ele pra depois. Vou fazer as pétalas. Ó. Essas quatro pétalas aqui que eu vou fazer. Ó. Amarelo. No centro. Amarelo. Amarelo. Tá vendo? A gente vai deixando parte das pétalas branco. Ó. Viu? Vai entrar com caramelo. Repetindo todo o mesmo processo. Ó. De um lado só do pincel. E vamos entrar aqui de baixo. Ó. E vem esfumação. Pra não ficar marcado. Mesma coisa. A gente não quer que tá um pó amarelo. Pra formar o degradê, a gente tem que colocar as cores e ela ficar visível. Bom, eu pinto assim. Tem pessoas que eu já vi pintando que não compartilha desse mesmo estilo de pintura, né? Fala que as cores tem que se misturar pra ficar bonita e formar novas tonalidades. Concordo. Mas pra dar o degradê, ter profundidade e volume, precisa ver cada cor que você põe, tá? Aí aqui embaixo, ó. Eu achei que ficou pouco o que eu fiz. Já tô retocando. Tá? Tem que esfumaçar bem, que a gente não quer que fique marcado. Só tem que tá bem molinha, tá, gente? Tentar com a textura boa. Se você quiser mais profundidade aqui, você também pode colocar, de repente, um pouquinho de cerâmica. Mas muito pouco. Porque a cerâmica, ela é uma cor, sim, eu acho linda. Mas perigosa de se trabalhar com ela. Ó. Agora a gente vai vir botando a luz. Ó. Aqui também. Aqui. Ó. Gente, se vocês aqui não quiserem colocar nem um pouquinho de branco, também dá. Aí quando secar aqui, ó. Vocês retoquem com essa tonalidade que eu tô usando aqui, que é o amarelo bebê. Ou você pode fazer uma misturinha também. Um tiquinho, uma isquinha de amarelo ouro com branco. Que aí vai ficar uma tonalidade bem bonita. Tá? Vamos continuar? Então. Agora vamos fazer essa parte aqui do corpinho. Você pode repetir esse processo, gente, em qualquer flor, qualquer risco, tá? Esse risco aqui, a flor dele, o copinho é meio achatado, então... Ó. Tá? Colocou, a gente vai começar a fazer esse meio aqui. Tá? Eu passo o colareador, geralmente, só aqui assim, ó. Tá? Tá? Eu venho aqui, ó. Próximo ao meu olho. Eu não me estendo muito pra cá, pra rosa, parece que ela não tá muito aberta. Tá? Tá? Tá, tudo bem? Tudo bem. Gente, continuando aqui, a gente vai pegar o amarelo ouro. Ó, vai passar o clareador nessa parte aqui, ó. Na parte de cima da rosa. Tá? Pegar o amarelo ouro e vai integrar aqui, ó. Na parte de cima. Certo? Aí, pra dar profundidade, eu vou colocar um pouquinho de cerâmica. Um pouquinho de cerâmica. Com o cantinho do pincel, eu vou colocar um pouquinho de sep. Bem pouquinho, tá? Só pra dar um pouquinho de profundidade. Vou lavar meu pincel. E vou começar agora com o caramelo novamente fazendo, dividindo as pétalas aqui. Tá? Então, é muito simples, ó. Aqui tem mais uma pétala. Marca aí a esfumaça. Aqui também. O ideal é você fazer de um lado e de outro, pra poder ficar simétrico. Tá? Ó. E a mesma coisa. Certo? Ó. Aqui também, então, voltinho. Tá? Agora a gente vai entrar com a parte da luz. Ó. Já vai dando uma definida. Nas pétalas, ó. Aqui a gente tinha colocado. Se vocês repararem, ó. Pra você ver como é que secou já, ó. Já secou. Né? Então, aqui também, ó. Aqui. 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 e ele suga a tinta, você vai ter que retocar isso aqui algumas vezes. No início, quando eu comecei a pintar, nossa, eu não entendi o que tinha que retocar, sabe? Eu tinha preguiça de retocar, aí não ficava muito bom. Aí depois que eu entendi, que eu comecei a retocar, que eu vi, eu falei, nossa, quanta diferença. Hoje em dia eu já não tenho mais preguiça de ficar fazendo retoque nenhum, né? Depois eu explico o porquê. Então, gente, continuando aqui, eu tô com o branco agora, tá? Do lado só do pincel, eu vou colocar em alguns pontos, ó. Esse meu branco aqui, gente, como eu falei no outro vídeo, é aquela misturinha da filó, filó tri. Metálico, clareador e branco. Só procurar na internet e vocês acham a receitinha, se vocês quiserem fazer. É o que eu tô usando aqui hoje. Aí, ó, eu não ponho em tudo, não. Só em alguns pontos. Principalmente nas quininhas, pra poder dar um destaque, ó. Viu? Aí, tá vendo? Ó, isso ajuda. Eu dividi, deixa eu lavar meu pincel aqui. Dividir as pétalas, tá? Tá vendo aqui que ficou branca ainda, que eu ainda não preenchi? Então, a gente vai vir agora com o branco, tá? E a gente vai fazer umas ondinhas. Ó, na boquinha da rosa. Ó, vamos realçar aqui o copinho. Tá? Com o branco. Olha, gente, essa aqui já tá seca. Olha aqui, quando você vem com o branco, ó. Você consegue realçar bem melhor. Tá vendo? Você põe pequena quantidade e vem esfumaçando. Já seco. Tá? Aí, gente, tem que retocar. Branca aqui, basicamente, já vai sumir. Mas a gente tem que fazer aqui, ó. Vírgulas. Como se fossem as pétalas de dentro. Ó. Aí, a gente vai intercalando elas, ó. Ó. Vou fazer mais uma. Tá? Tá? O pincel tem que tá bem afiadinho, bem lixadinho. Vocês conseguem fazer. Esse modelinho de rosa é simplesinho, simplesinho. Tá? Eu também não sei fazer rosa perfeitamente ainda. Mas eu espero que tenha ajudado vocês. Aqui a gente precisa terminar os detalhes e tudo mais. Você pode colocar o miolinho com o pincel filete. Tá? A gente vai colocar na cor sépia. Ó. Bem pouquinho. Só pra dar um detalhezinho. Tá certo? Aí, o acabamento. Aqui, ó. Os galhinhos. O restante, eu acho que vocês conseguem fazer sozinha. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se foi útil, curte aí. Tá? E... Se quiserem um risco... Lá no meu... Eu vou postar no meu grupo Tiquinho de Arte com o Jaque. Você pode pedir lá. Ou então nos comentários aí. Que eu dou um jeito de... Passar pra vocês o risco. Certo? Gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.